Ali o passe do Sakai, Thiago se manda para a quadra ofensiva, novamente para o Sakai, Thiago tem espaço, fez o passe para o Davis, golaço, gol de craque do Davis! É gol de quem entende, de quem conhece o caminho do gol, passe do Thiago e olha o que ele fez, olha o que o Davis fez, um para o Joinville, zero concórdia, uma pintura que o Davis assina, Marcelo Rodrigues não é para qualquer um gol desse não, hein? É, não sei se você lembra o que nós falamos antes do jogo, né Daniel? Se eu tivesse um jogador, se eu tivesse um time, o primeiro jogador que eu pensaria em levar é esse aí É verdade, Ferretti ganhou comandando o Paraguai e a seleção brasileira E acabou perdendo para a Argentina nos pênaltis depois Olha, ele vem mais um cartão amarelo, cartão amarelo para o café Falta em cima do Joãozinho Aí a foto do Joãozinho, no Joãozinho Vai para a bola o Joãozinho Jogada ensaiada Preferiu o passe, conseguiu rodar Rafinha! Gol! Felipe! Do Concórdia! Recebeu dentro da área, girou batendo no ângulo Empata o jogo para o Concórdia Tudo igual de novo Giro bonito do Felipe Na saída do Thiago Um Concórdia 1, Joinville e Marcelo Rodrigues Fez tudo certo, né? Gol espetacular Gol maravilhoso Olha que giro lindo Ele bate em cima Sem chances para o Thiago ali Perfeito Já entregou para o Marquinhos Foi para cima, se livrou do primeiro Joãozinho pediu O toque é no fundo Marquinhos! Gol! Gol do Concórdia! Marquinhos! E ele começou o lance Ele foi embora Fez a tabela na boa Joga a bola para a rede Vira o jogo para o Concórdia Dois Concórdia de virada Um para o Joinville Marquinhos veste a 10 Tinha errado no lance anterior E dessa vez ele acertou Num passe importante do Rafinha Do Joinville O domínio do Pelé Para o Café de novo Menos de um minuto Dominou Diego Tocou para trás Pelé emendou Gol do Joinville E é dele Pelé Bateu de primeira No cantinho do Jean Empata o jogo de novo Joinville Tudo igual em Concórdia Dois Concórdia Dois Joinville Bateu firme Preciso no canto O Jean ficou só olhando Altyazona Tiválve Que Oh Que 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 Te Te U